Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Nós queremos dar de presente a nosso Senhor durante o mês de maio A alegria Na busca da santidade, na busca da perfeição Para correspondermos ao plano de Deus a nosso respeito No livro do Levítico está escrito, sede santos Porque eu sou santo Deus não nos quer Nivelados ao rodapé da existência Deus não nos quer na mediocridade Podemos recordar O apóstolo São Paulo na carta aos Colossenses Convidando-nos A buscar as coisas do alto Para a frente E para o alto Mas o Papa Francisco tem ajudado A que nós respondamos a esta pergunta Então, como ser santos? Algumas respostas apresentadas As coisas do Papa Essa santidade a que o Senhor o chama A chama Irá crescendo com pequenos gestos Vejam a simplicidade dos exemplos que ele dá Uma senhora Uma senhora vai ao mercado Está ali para fazer as compras Encontra uma vizinha Começa a falar e surgem as críticas Mas esta mulher Diz para si mesma Não Não falarei mal de ninguém Isto é um passo rumo à santidade Diz o Papa Depois em casa Seu filho reclama a atenção dela Para falar de suas imaginações e fantasias E ela embora cansada Senta-se ao seu lado Escuta com paciência e carinho É outra oferta que santifica Ou então Esta mesma senhora atravessa um momento de angústia Mas se lembra do amor da Virgem Maria Pega no terço Reza com fé Este é outro caminho de santidade Noutra ocasião Segue pela estrada fora Encontra um pobre Detém-se a conversar carinhosamente com ele É mais um passo de santidade Acontece às vezes Que a vida apresenta desafios maiores E através deles o Senhor nos convida A novas conversões Que permitam a sua graça manifestar-se melhor Em nossa existência Para nos fazer participantes de sua santidade Outras vezes Trata-se apenas de encontrar uma forma mais perfeita De viver o que já fazemos Aperfeiçoar o que fazemos Há inspirações que nos fazem apenas tender Para uma perfeição extraordinária Das práticas ordinárias da vida cristã E aqui o Papa Se referiu a um grande amigo Amigo pessoal que tive Quando estava na prisão O cardeal Francisco Xavier Vantuan Renunciou a desgastar-se Com a ânsia de sua libertação Foram 13 anos de prisão Nove dos quais Uma solitária A sua decisão foi viver o momento presente Preenchendo-o com amor Eis o modo como concretizava isso Aproveita as ocasiões que vão surgindo cada dia Para realizar ações ordinárias De maneira extraordinária Eu tive a alegria De tê-lo como amigo pessoal Uma vez estávamos Numa reunião de bispos Na Suíça E o cardeal Vantuan Estava no grupo Que eu coordenava Numa reunião E ele me disse Eu não vou ficar Até o final do encontro Porque eu tenho que fazer Uma viagem Eu disse É mesmo E ele continuou Eu vou passar pela Alemanha Para fazer O casamento Do filho do meu carcereiro O homem que tinha sido Seu carcereiro No Vietnã Acabou se convertendo E ele me dizia E ele me dizia Naquele dia Com uma singeleza Fora do comum Eu vou fazer o casamento Eu vou fazer o casamento Do filho do meu carcereiro Quantas coisas eu aprendi Como me fazia Como me fazia bem conversar Um dia nós estávamos pregando juntos Um retiro mundial de sacerdotes No México Na cidade de Monterrey Na cidade de Monterrey E numa refeição Eu fiz uma pergunta A ele E o seu secretário Também se assustou Porque nem mesmo O secretário Sabia disso Eu disse Alguém me falou E é verdade Que você teria Ordenado os sacerdotes Na prisão Ele dizia assim Só seis Ele estava preso O regime comunista Pressionava os outros bispos E vários que estavam Para ser ordenados Sacerdotes Eram mandados Para ele ordenar Na prisão E esse seu carcereiro Que se tornou amigo Acabava facilitando A entrada da pessoa Que ia ser ordenada Durante a noite Ele celebrava a missa Tendo o seu carcereiro Comunista Que depois Veio a se converter Como acólito Ordenava E o novo padre Ia embora Ele carregava No bolso Do seu uniforme De prisão Uma espécie de um papel Laminado Que ele conseguia E ali colocava A eucaristia Quando todo mundo Achava que ele estava Andando para fazer ginástica Estava fazendo adoração Ele sabia o texto Ele sabia o texto De uma missa De cor Passou aqueles 13 anos Celebrando sempre A santa missa E quando proibido E quando proibido Até de mover os lábios Em oração Ele se deitava Debaixo do cobertor Punha um pouquinho De vinho Que ele conseguia Traficar Pedindo remédio Para o estômago E era vinho de missa Na palma da mão Quando conseguia A hóstia Ou então Com o pão Que lhe dava Ele celebrava A santa missa Fez adoração Durante aqueles anos Celebrava a santa missa A certa altura As autoridades Perguntavam Se ele Ou pediam Que ele Ensinasse Latim Para alguns funcionários Da prisão Porque achavam Que era uma língua Secreta Qualquer um pode Estudar latim E ele que era proibido De rezar e cantar Ensinava o latim E exercitava Os seus alunos Com hinos A salve Regina A salve rainha Em latim Com a invocação Do espírito Santo Veni creato E daí por diante E ele disse assim Durante anos Eu via os meus Cacereiros passarem Para fazer ginástica Cantando Em latim E eu rezava E cantava neles Que coisa bonita Extraordinário Eu tive alegria De quando ele estava Quando ele foi feito O cardeal Eu estava em Roma Fui participar Da celebração Ele estava com uma cruz Que ele tinha feito Na prisão Convenceu O seu carcereiro De arranjar Um pedaço De madeira Ele foi cortando Uma cruz Até arranjar Permissão Para usar Um canivete O que era proibido Na prisão Ele conseguiu Depois arranjou Um arame E foi tecendo E eu vi Diretamente Esta Esta corrente Que ele teceu Com o arame Que ganhava Na prisão Quando ele foi Feito cardeal Essa cruz De madeira Foi revestida De metal Para se conservar E ele entrou Na praça De São Pedro Para receber O título Como cardeal Depois destes anos Treze anos Que ele passou Na prisão Seu processo De beatificação Está em andamento Ele aprendeu A não se preocupar Porque ele dizia Onde está A minha diocese Minha diocese Agora é a minha prisão E resolveu Fazer de forma Extraordinária As coisas Do dia a dia Rezar Conversar Com seu carcereiro E daí por diante Santidade pura Do nosso tempo Este é um Bispo Um cardeal Que eu tive a oportunidade De conversar Muitas vezes E compartilhar Experiências De vida cristã Sob o impulso Da vida cristã Da graça divina Com muitos gestos Podemos construir Aquela figura De santidade Que Deus quis Para nós Santo a santa Tem que ser você Que me acompanha Agora Não como pessoas Autossuficientes Mas como bons Administradores Da multiforme Graça De Deus Para tanto Cultivemos Um amor Incondicional O amor Do Senhor Que vem ao nosso Encontro O ressuscitado Partilha Sua vida Poderosa Em nossas Vidas frágeis O seu amor Não tem limites Uma vez doado Nunca volta Atrás O amor dele Foi incondicional E permaneceu Fiel E nós Somos chamados A fazer o mesmo Amar Assim Não é fácil Porque Muitas vezes Somos tão frágeis Mas Precisamente Para Podermos amar Como ele nos amou Cristo Partilha Conosco A sua própria Vida Ressuscitada Desta Forma A nossa Vida Demonstra O seu poder Em ação Inclusive No meio Da fragilidade Humana Querido irmão Querida irmã Continue conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Eu tenho o dever De tocar Um assunto Delicado Com todas as pessoas Que me acompanham No dia de hoje Tenho sido Provocado Por perguntas Existem situações Extremamente Delicadas Quando acontece A morte De uma pessoa Querida E muitas vezes Nas funerárias Ou locais Onde se realizam Velórios Muitas vezes Aparecem Por ali Pessoas De vários Grupos Religiosos Todas as pessoas Têm liberdade E as famílias Têm liberdade Para chamar Para esse momento De oração Quem Essas pessoas Desejarem Mas nós queremos Observar com vocês Que nós temos Sacerdotes E diáconos Da igreja Católica Apostólica Romana A melhor coisa É que quando tem Um falecido Na sua família Você entra em contato Com o paroco Ou vigário paroquial O diácono Da paróquia Onde você vive Porque as vezes Infelizmente Acontece Que aparecem Pessoas De vários grupos Religiosos Que ficam ali Quase de plantão Nos velórios E quem sabe Até essas Funerárias Poderiam ter Um pouco mais De atenção Porque as pessoas Depois se sentem Defraudadas Porque descobrem Que uma pessoa Que foi ali Para fazer Uma encomendação Não era alguém Da igreja Católica Se a pessoa Quer Eu não posso Obrigar Ninguém Não posso Obrigar Ninguém Por causa Disso Mas eu tenho O dever De alertar Daí a minha Recomendação Quando existem Situações Na sua família Entre em contato Com a paróquia Onde você Reside Onde Ou onde A pessoa Que faleceu Tinha a sua Residência Se for Preciso Telefone Para a cúria Para pedir o telefone Da paróquia Você vai Conversar Com a pessoa Que atende Na paróquia Vai explicar Direitinho Nesses dias Um diácono Esteve comigo E dizia Fui a três lugares Diferentes Num dia Graças a Deus Ele foi Para servir Aquela família Para rezar Junto Com a família Lutada E é muito Importante Que nós Façamos isso Aliás Antes Da situação De morte Eu recomendo Que as famílias Se lembrem Quando Seus Suas pessoas Queridas Estão doentes Que se lembrem De pedir Ao padre Da sua paróquia Para levar O sacramento Da unção Dos enfermos Para confessar Dar a indulgência Plenária Para aquela Pessoa Que está Enferma Não temos O direito De privar As pessoas Enfermas Dos sacramentos Da graça Sacramental Aproveito Até para pedir Porque a maioria Dos hospitais Facilita O contato No atendimento Dos enfermos Alguns hospitais Dificultam Muito Várias vezes Que eu fui Atender alguém Por exemplo Na UTI Nunca Atendi Somente Uma pessoa Você chega E atende Aquela pessoa Que pediu Assistência Espiritual Mas logo Alguém que está Ao lado Vem aqui Senhor Bispo Para atender Meu parente Uma outra pessoa E daí por diante Que bom Quando acontece isso Só que a família Precisa ter Essa sensibilidade Essa abertura E convidar Chamar o sacerdote E os padres Das paróquias Sabem Que tem como dever Dar assistência Sacramental Aos enfermos Da sua própria Paróquia Perguntas Que as pessoas Nos enviaram Samanta Castro De Belém O que posso fazer Quando o meu Pedido de reconhecimento De inuridade Matrimonial Tiver a resposta Negativa Eu posso recorrer Existem Duas instâncias De tribunal O tribunal Dá uma Resposta Uma sentença E a pessoa Tem direito A recorrer Ao tribunal De segunda instância Então a pessoa Pode procurar O tribunal De segunda instância E o seu processo Vai ser Devidamente Analisado Outra vez Então é possível Existe essa Possibilidade Há um tempo Há um tempo Há um tempo atrás Todos os processos Tinham que passar Pela primeira e segunda instância O Papa Francisco Mudou a legislação Se um processo Já é aprovado Na primeira instância Não é necessário A segunda instância A segunda Só existe Como instância De recurso Quando alguém Faz esse recurso Depois da sua Do seu pedido É ser negado Marcos Seixas De Belém Por que as festividades Paroquiais Tem tanta bebida Alcoólica Será que não Seria melhor Proibir E assim Ficaria um clima Mais familiar Veja Marcos Eu até gostaria De saber Onde é Que tem tanta Bebida alcoólica Até porque Nós temos Feito uma campanha Pouco a pouco E posso dizer-lhe Que a maior Parte das festividades Não tem Bebida alcoólica E portanto Tem um clima Muito positivo O que as vezes Acontece Um sacerdote Me disse isso Ali No arraial Da paróquia Não tem bebida Alcoólica Mas aí tem Algumas pessoas Sem juízo Que na rua Na frente Vendem bebida Alcoólica Mas não é a igreja Que está fazendo isso E talvez Se você tiver Uma situação Dessas Entre em contato Com o sacerdote Na sua paróquia Ou com o vigário Episcopal Da sua região Ou com um dos bispos Para que nós Delicadamente Conversemos Com as pessoas Que cuidam Dessas festividades Se porventura Realmente Você encontrar E é bom Que a A denúncia Digamos assim Seja feita Com clareza Porque Eu tenho Ido a tantas Festividades E posso dizer Que não tenho Encontrado Situações Semelhantes A que você Citou Nesta pergunta Marlene Martins Minha filha É louca Para ser mãe Foi conversar Com um religioso Sobre a Inseminação Ele orientou Esse Deus Não quis Que ela tivesse Filhos Era para aceitar Queria saber Queria saber A sua opinião Errado Fazer a Inseminação Esse é um assunto Extremamente Delicado E a igreja Tem bastante Clareza Se eu for Perguntar A uma clínica De reprodução O que que eles vão fazer Eles vão tomar Vários óvulos E vão Inseminar Com os espermatozoides Aqueles óvulos Alguém me disse Que Pelo menos Oito óvulos São fecundados E depois Eles vão escolher Aquele que está melhor E o resto É jogado fora Aqueles óvulos Estão fecundados Segundo a convicção Da igreja E não só da igreja Também da ciência Um óvulo fecundado É uma pessoa humana Penso que aqui Já está a resposta Várias situações Semelhantes Aquela que Veio nessa Pergunta Eu tenho Recomendado E tem dado Certo De pessoas Em situações Como essa Que elas adotam Filhos E os frutos São maravilhosos Até ao contrário Tem uma coisa Bonita Experiência Que já fiz De dar Conselhos Como este Que digo agora E assim Que a pessoa Adotou uma criança De repente Ficou grávida Deus acabou Com a generosidade Acabou Desbloqueando Alguma coisa Na natureza Daquela pessoa Daquele casal Evandro Evandro Filho De Belém Que devo fazer Quando nas missas O celebrante Manda rezar Junto com ele Algumas orações Que são para o celebrante Como oração da paz É uma pena Porque já Porque já foi explicado Pessoal para mim Dizendo A situação Aconteceu Em tal lugar Assim Assim E eu Com delicadeza Também Conversarei com o sacerdote Para ajudá-lo A compreender A natureza De cada oração Na santa missa Gabriel Machado De Benevides É correto Numa adoração Tocar no ostensório Quando o diácono Passa com ele E por que o diácono Veste uma capa Para carregá-lo O diácono Ou o sacerdote Podem usar O chamado Pluvial A capa de asperges E quando vão Carregar O ostensório Com o santíssimo Sacramento Colocam o chamado Véu Umeral Véu de ombro Essa história De ficar tocando No ostensório Não tem nada a ver Com a liturgia O ostensório Não é o santíssimo Sacramento O santíssimo Sacramento É a hóstia consagrada A hóstia que se torna Corpo Sangue e alma De divindade Nosso Senhor Jesus Cristo Eu não preciso tocar Então Não é Correto Não é correto Tocar no ostensório Não é necessário Não é adequado Milene Silva De Belém Fui me confessar Antes da missa E não deu tempo De cumprir a minha penitência Queria saber Se eu podia Comungar na missa É claro Não havia obstáculo Não havia obstáculo algum Para receber a sagrada comunhão Se você Não cumpriu aquela penitência Antes da missa Podia comungar E depois cumprir A penitência Estabelecida pelo sacerdote Irmãos e irmãs Deixa sobre todos A benção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça para sempre Amém Amém Eares Amém 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 lik Amém 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 Obrigado.